Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui galera Bom galera, no vídeo de hoje a gente tá aqui pra fazer um parkour do arco Como assim parkour do arco? Simplesmente nós vamos fazer um parkour junto e vamos usar o arco Bom, vocês entenderam Antes de mais nada galera, eu queria avisar vocês Hoje, 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 aliás todos os dias tem vídeo às 10 horas, menos hoje Porque hoje não teve, hoje o vídeo saiu um pouquinho mais tarde Mas também tem vídeo às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite Que tem a escadona linda, maravilhosa e perfeita Que vai ter uma visão minha e uma visão do Edu Só que vocês sabem que a minha é muito melhor que a do Edu porque eu apronto mais Mas é isso galera, recado dado Vamos então agora tentar fazer esse parkour que pelo menos eu já vi que é muito problemático Galera, vamos lá então Vamos pegar aqui nosso arco Eu vou pegar todas as flechas aqui agora Como que pega todas as flechas? Não sei Eu sei que eu vou pegar todas Eu sei que só vai precisar de uma Mas eu vou pegar todas Porque eu sou muito chato E o que que é isso aqui? Ah, tem mais flecha, eu vou pegar mais flecha Tá Galera, negócio seguinte Eu vou compensar isso aqui E sério Tá vendo esse rosto lindo e maravilhoso aqui com essa posição galante? Pois é, não vai ficar mais assim Porque eu vi que esse jogo Nossa, tem mais flecha aqui Eu vou pegar um pack de flechas Vocês não tem noção E eu acho que tem mais flecha aqui Nossa senhora, eu vou pegar tudo Tá, vocês não tem noção também de como esse parkour é tão chato Eu tentei fazer em off E não foi Vamos ver agora se por aqui vai Ó Se eu não me engano tem que chegar lá do outro lado Tá, então vamos começar já fazendo aqui esse Ah, não Não vamos criar cani, Coruan Não Não vamos, calma Calma Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Eu acho que com o meu pé Meu pé tá errado Tá, beleza Opa É um São quatro blocos ali Sério que eu vou ter que pular quatro blocos ali? Já não gostei disso, hein Não Opa Passei Agora sim Senti firmeza Opa Mais quatro blocos aqui Eu tô vendo que todo esse parkour é inteiro Deixa eu arrumar meu mouse aqui Ai Vai ser quatro Vão ser quatro blocos Ou seja, eu vou cair pra caramba aqui Vocês não Boa Meu Deus do céu Uh, uh Pulei quatro blocos Pulei quatro blocos Boa Não acredito nisso Não acredito nisso Caramba Vamos Vamos Agora eu vou direto Só porque eu pulei quatro Aaaaa Calma Vamos indo Boa Boa Beleza Boa Não Não Caramba Que raiva Calma 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 Eu não consegui passar nem do primeiro estágio Calma 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 Não vai acontecer nada Não está acontecendo nada Calma Vamos pra cá Meu Deus Minha Nossa Senhora do Jeová Do Jeová Pronto Agora a gente vai conseguir Só porque eu acertei a flecha Pronto Boa 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 Meu Deus Quatro blocos Quatro blocos Não Não Mano Quatro blocos não dá É impossível É impossível Eu vou ensinar um truque agora pra vocês galera Quando você está assim ó Pulando ó Se eu pego e falo e vou direto Que é o que eu fiz Dá pra passar os quatro blocos Agora quando eu paro Meu Deus eu não estou conseguindo parar Sério Esse parkour está me dando nos nervos Calma Ó De assim ó Eu consigo Meu Deus Nem assim Nem assim eu não estou conseguindo passar Calma Vamos Boa Boa Linda Linda Agora como eu parei Eu vou errar esse parkour Por que Quatro blocos pulando assim parado É muito difícil Mas eu consegui Não sei como Sério Isso não é Isso não é de Deus Por favor Não mandem mais parkour pra mim Calma Vamos lá então Aliás vocês recomendaram esse mapa Isso que é o pior Isso é que eu fico mais louco Ainda Boa Passei Ah eu não acredito Eu não acredito que bugou meu sprint Bota replay nisso Eu não acredito Bugou meu sprint na hora que eu fui passar Meu Deus Vai Boa Nossa Tá travando Tá travando Eu não estou gostando Calma Não estou gostando Vamos Vamos FFF Vocês já sabem o que que é Não vou Ai meu Deus Não galera Calma Eu vou passar agora Eu vou passar Mano Esse Velho Eu tenho Você tem noção que eu estou a 3 minutos Aqui Nessa Bosta De parkour No começo ainda 4 minutos agora Eu vou falar a verdade Esse parkour não é de Esse parkour não é de Galera Estou encomendando já um coração O meu já está ferido Pera aí Pera aí Aí ó É isso que eu quero explicar para vocês Esse pulo aqui Não dá para fazer Eu não consigo fazer Então o que eu tenho que fazer Eu volto Pego o embalo E aí eu vou E aí Ó Olha que lindo Tá Então eu vou tentar ir de primeira Porque de primeira Eu estou vendo que as coisas vão Ó Ó Não Galera Tem muito ainda Eu não vou conseguir passar nada Calma Pior que quem fez isso É um gringo Que eu gosto Pra caramba Chama anti-venom Eu gosto dele pra caramba E eu estou vendo que tipo Eu não sou Nem Aos Pés dele Meu Deus do céu Sério Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Calma Eu vou burlar isso aqui galera Vamos lá Vou dar spawn point aqui Não tem como Não tem como Já tentei de tudo Calma Eita Não pega spawn point O jogo é troll Ainda por cima O jogo é troll Merece As flechadas Tá Vamos tentar ir direto Agora De novo Boa Boa Mano Mano Por favor Sério Cinco minutos E eu ainda não passei aqui Boa Boa Não Tá errado isso aqui Tá errado isso aqui Vamos Boa Mano Velho Não Você viu Foi só eu ficar em silêncio Meu Deus Passei You have You have a bow for a reason Shoot it Ah Aqui eu já vou ter que usar O arco Olha Que feira Calma Pelo amor de Deus Dá spawn point aqui Pela E o Ah Eu não tenho permissão Pronto Pronto Agora eu tenho permissão Te enganei agora Agora a gente vai galera Boa Boa Passei Nossa senhora Nem acredito Nem acredito que eu passei galera Boa Eita Peraí Peraí Boa Só tô falando boa né Agora Ah Tranquilo Beleza Beleza Ótimo Eita Mais um aqui galera Eita Como é que eu faço isso aqui agora Não Ah Ah Bugou Não 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 Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Isso não é de Deus Isso não é de Deus Ah Alan eu acho que buga Então peraí Deixa eu usar isso aqui Calma galera Calma Nervos da flor da pele Vamos agora Já tá funcionando Agora que eu vi Boa Não é boa É bom Não Ah eu tô usando game mode Agora que eu vi Vamos tentar usar Colocar de novo aqui Beleza Sem game mode agora Tá Usar essa flecha Eu tô vendo que vai dar mais de um episódio isso aqui hein Porque eu não vou conseguir fazer isso aqui Tá Vamos Boa Boa Tranquilo Tranquilinho Galera Aliás eu preciso explicar pra vocês Aruan Você só sabe fazer parkour Não Eu não sei só fazer parkour Eu sei fazer skywars também Só que eu não sei o que que tem nesse parkour Ai quase que eu caí Que eu gosto muito disso Ai Que susto Boa E agora Pra cá Pra cá Boa Tranquilo Lindo Aruan E agora pra onde que eu vou Ah eu ia voltar pra lá Eu juro pra vocês Eu acho que eu consegui chegar Meu Deus Cheguei Cheguei Vou até dar um spawn point aqui Ótimo galera Tamo muito bem Eita Como é que funciona isso aqui Ah tem que pegar isso aqui Beleza Ah tem que pegar isso aqui também Ai Bem no cantinho Não Boa Um pulo de quatro Ai Ai Não Nossa mas eu já saquei Eu já saquei Dá pra fazer Dá pra fazer Então vamos lá Quatro Mais quatro Mais Sério Quatro blocos Eu vou explicar pra vocês Quatro blocos É um bloco Filha Do mamãe Que não dá pra pular Então calma Deixa eu vir pra cá Ó Pegando sprint Lindo 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 Não 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 Isso foi roubado Isso foi roubado Foi muito roubado Calma Calma Vamos Boa Quatro blocos Beleza Linda Caramba Joguei muito agora Joguei muito Trolei o parkour Spawn point aqui E agora Ah tem que acertar aqui Nossa Se eu tô errando Flecha desse estilo Mano Ah tá aqui já Muito bom Muito bom Arun É isso que a gente precisa A gente precisa errar Não Esse parkour aqui Sabe o capiroto Foi o capiroto Que fez esse parkour Aliás pra dizer a verdade Eu nunca pisei Na slime Então eu não faço a mínima ideia De como é também Então calma Se eu não fizer Ah Ah Já saquei Mentira Não saquei não Aqui Ah Eu não tô conseguindo Galera O slime tá me trollando Agora não Arun Sério Como que vocês conseguem Passar esses tipos Calma Tudo só Boa Não Já saquei Não tem que pular Se eu for no slime Não tem que pular Ai Sério Como que vocês Já saquei Como é que faz isso aqui Calma Isso aí Arun Muito bom Calma galera Vamos manter sintonizado então Eu vou acertar a flecha aqui Eu vou acertar isso aqui E agora eu vou errar Mas eu acertei a flecha lá Tá Tá Vamos de novo Pra cá Boa Ah Não vai Não vai Tem hack Tão usando hack Então calma Eu vou ir Bem No cantinho Boa Não vai Eu juro pra vocês Calma Vou pegar esse sprint daqui então Muito bom É assim que eu preciso É porque nem tá ali 760 minutos Segundos aliás Oh galera Oh Esses parkours aqui Não São De Uh Passei Ué Peraí São 4 blocos Não São 3 blocos 3 blocos Dá Boa Boa Chegamos no estágio 3 O que faz isso aqui Eita Olha lá Tem que acertar naquele Eita Ganhei speed Não Mas eu gostei disso aqui Isso aqui é legal Calma Ah eu tô sem o speed Então tem que acertar lá de novo Boa Muito bom Ué O cara tá me trolando Tá me trolando o mapa Não, não, não Isso não é mentira Isso não é verdade Boa Isso aí Muito bom Tem que continuar assim Caramba Que raiva Boa Ah Não Vai, vai, vai Passei Boa, boa O que que é isso Deixa eu ver Para Para Vou acertar nele Para Para que isso aqui Não é de Deus O que que faz isso aqui Ah Ele para Agora eu não entendi O que que faz isso aqui One at a time With Não tô entendendo Nada Tá O que eu tenho que fazer aqui Agora Você tá brincando Que eu tenho que acertar ali O pulo Não é redstone Eu morri Peraí Onde que eu tenho que ir então É do outro lado É redstone também Não tem como acertar esse pulo Meu Deus E se eu for direto Calma Ué E aí Acertei Onde tem que ir agora Acho que não é para cá Ah É aqui para cima Eita Peraí Se eu acertar aqui Uh Eu ganho Jump boost Não Ganhei Consegui Consegui Boa Nossa Eu fiz caquinha Não era para eu ter ido ali não Então calma Deixa eu vir para cá Agora Eita Não ganhei nada Então calma Boa Mais jump boost Ah Beleza Passei Eita Down Está escrito para baixo Então vamos para baixo O que faz isso aqui Eita Jump boost do capiroto Não Cai Esse parkour não tem Eita Eu volto lá atrás Eu esqueci de dar spawn point Bicho burro Então calma Vamos acertar aqui Boa Agora vamos acertar aqui Eita Errei Eita Errei de novo Caramba Caramba Como que Como que acerto isso aqui Olha está aparecendo Acertei Vai Lindo menino Lindo Agora eu tenho que acertar Aqui Boa Eu vou dar spawn point Aqui Porque eu sou muito ruim Então calma Aqui Boa Não Eu pulei de novo Eu pulei errado de novo Meu Deus O bom é que eu dei esse spawn point Aqui Então vai Aqui Aí tem que vir para cá Não Calma Vamos de novo Para cá Não Acabou o jump boost Na hora Isso não vale Calma Eu vou tentar ir para cá direto Então Não Acabou de novo Na hora Calma Galera Eu juro para vocês Que se eu não conseguir agora Eu vou fazer Calma Eu ainda não falei o que eu ia fazer Então está valendo Calma Vamos lá então Beleza Pulei aqui Pulei para além Que não é possível Calma Vamos lá então Aqui Agora para cá Agora Música